e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa flor feita com tecido de seda espero muito que gostem continue assistindo o vídeo se não é inscrito no canal já se inscreve para sempre receber em primeira mão os nossos vídeos e vamos lá aprender como que faz você vai precisar de um tecido de seda durex ou cola quente eu vou usar esse viés para encapar e um palito o tecido de seda ele é mais fácil de desfiar por isso que eu uso ele que é mais fácil de puxar os fiozinhos então eu cortei 24 centímetros de altura por 38 centímetros de largura quanto maior maior vai ficar a sua flor então essas medidas eu acho que bacana porque não é tão difícil sem desfiar eu vou deixar o meio do começo e o final a parte de baixo e a parte de cima sem desfiar e vou desfiar esse meio aqui não sei se dá para vocês verem certinho mas tem um lugar que você puxa o fiozinho e vai desfiar e a gente vai desfiar nesse sentido aqui bom gente não sei se vocês conseguem ver certinho os pelinhos aqui dele desfia tanto de assim quanto de assim também né ó se eu puxar de assim eu tô no sentido errado então não vou fazer o desfiado que eu quero vou fazer um desfiado nesse sentido aqui como eu quero desfiado nesse daqui até aqui nesse sentido e fica as cordinhas eu tenho que puxar exatamente esses pelinhos aqui ó então é esses pelinhos aqui que eu vou puxar conforme eu puxo ele desfia o comprimento do tecido e aí eu vou tirar todos esses pelinhos eu vou fazer isso depois de desfiar todo ele gente isso demorou mais ou menos uns 40 minutos para conseguir desfiar certinho e precisa de tempo e paciência eu vou dobrar ao meio e deixar juntinho aqui as partes que a gente não desfiou se você tem cola quente se você vai usar cola quente então você dá uma gotinha de cola quente para poder segurar eu vou usar o durex então vou passar o durex e vou começar a enrolar o tecido em volta do palito depois de terminar de enrolar eu vou cortar os excessos porque sempre desfia um pouquinho a mais e vou passar o durex ou a cola quente se você tiver usando eu encapo todo o cabinho da flor com viés verde você eu 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 Depois, viro a flor de cabeça para baixo e com as duas mãos, eu chacoalho bem ela, girando assim, faço bem forte mesmo para poder soltar todas as linhas e aí formar a flor, olha só que linda que ficou. E ficou assim as nossas flores, essa preta com branca, eu fiz de um tecido preto com bolinhas brancas, com o ar branco, ficou super linda também e a vermelha que a gente acabou de fazer. Espero muito que tenham gostado, se você gostou e não é inscrito, não se esquece de se inscrever, que eu sempre estou postando vídeos, novidades e acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo.